Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos as atas da 31ª Reunião Pública Ordinária e da 9ª Reunião Pública Extraordinária para aprovação. Um dado, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as atas da 31ª e da 9ª Reunião Pública Ordinária e da 9ª Extraordinária. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos. Informo que não houve pedidos de preferência, nem tampouco pedidos de sustentação oral. Os itens de número 7, 8, 9 e 10 foram retirados de pauta. Então, vamos seguir com a ordem normal da pauta. Item de número 1, processo número 48500-005432-2011-63. Análise da solicitação da CEMIG Distribuição S.A. de redefinição dos limites do indicador de frequência equivalente de reclamação F.E. Relator, diretor Reiv Barros. Bom dia a todos. A resolução normativa 574, de 20 de agosto de 2013, estabeleceu a metodologia e definiu os limites do indicador de qualidade comercial frequência equivalente de reclamação. Em 8 de janeiro de 2014, a CEMIG Distribuição solicitou a retificação dos relatórios encaminhados e a redefinição dos limites do indicador FER. Em 16 de abril de 2014, a CEMIG D complementou as informações anteriormente encaminhadas conforme solicitado por meio do ofício 97-2014. Em 31 de julho de 2014, a SRC emitiu nota técnica nº 32 de 2014, na qual a área apresenta análise da solicitação da CEMIG. Em 4 de agosto de 2014, o processo FER é ministribuído, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O indicador FER é calculado conforme disposto no artigo 158 da Resolução 414-2010, conforme segue. O FER é igual ao somatório das reclamações procedentes, dividido pelo número de consumidores, multiplicado por mil. Essa metodologia para a definição dos limites para o FER foi estabelecida na 574. Considerou análise comparativa de desempenho entre as distribuidoras, dentro de seus respectivos agrupamentos, tendo como referência os dados históricos dos anos de 2010 a 2012 encaminhados à ANEL. A tabela 1 apresenta o histórico do indicador FER, calculado pela CEMIG, bem como os limites estabelecidos para a distribuidora para os anos de 2013 a 2017. Na tabela 1, é apresentado o indicador do FER, o histórico do FER, de 2010 a 2013, índices definidos pela CEMIG, e os limites definidos pela 574 a partir de 2013, que corresponde ao valor de 12. Em seu pedido de reconsideração, a CEMIG informa que, após análise dos limites estabelecidos em seu banco de dados, bem como dos procedimentos de apuração das reclamações do período de janeiro de 2010 a outubro de 2013, identificou uma divergência de interpretação em relação às outras concessionárias de seu agrupamento. No caso da CEMIG, são unidades com... concessionárias com mais de 400 mil unidades. Na utilização da estipologia de reclamação contida na tabela de classificação comercial constante do anexo 1 da resolução 4.1.14. De acordo com a CEMIG, desde o início das certificações de seu processo, no recorrer da década 2000, conforme normas ISO 9000, a empresa entendia que o primeiro contato do cliente deveria ser classificado como um pedido de informação ou solicitação de serviço ressalvado em algumas situações, como, por exemplo, as relacionadas à conduta do empregado. Dessa forma, a empresa não registrava como reclamação o mesmo tipo de contato que outros distribuidores estavam registrando, o fato que causou distorção quando os registros de diferentes empresas foram comparados para fins de elaboração dos limites para o indicador FER. Exemplificando, quando o consumidor estava em contato com a CEMIG, para falar que algum equipamento seu havia sofrido danos elétricos, a distribuidora registrava o atendimento como um pedido de informação sobre danos e ressacimentos, código 10.10 da tabela de classificação comercial, ao invés de registrá-lo como uma reclamação sobre danos elétricos, que corresponde ao código 20.8 da referida tabela. Isso como fizeram as demais distribuidoras. Com isso, a CEMIG não contabilizava esse tipo de atendimento para o cálculo do indicador FER, enquanto outras distribuidoras contabilizavam. Como resultado, a CEMIG apresentou um FER muito abaixo de todas as distribuidoras do seu agrupamento. Aplicando a metodologia para definição dos limites do FER, conforme estabelecido nos parágrafos 7, 8, 9 e 10 do artigo 3º da 5, 7 e 4, o FER, limite definido pela CEMIG, foi igual ao mínimo global do seu agrupamento, ou seja, no máximo de 12 reclamações por mil unidades consumidoras para todos os anos, entre 2013 e 2017, conforme apresentado na tabela 1. Buscando sanar a distorção do registro de reclamações, a CEMIG adotou os seus seguintes procedimentos. Primeiro, o alinhamento dos processos comerciais com outras distribuidoras através de workshop realizado em agosto de 2013, com a presença de representantes da Abrado. A alteração dos procedimentos de sistemas comerciais da CEMIG para registro de reclamações em 1º de novembro de 2013, dentro do conceito da itemada distribuidora. E terceiro, a revisão e classificação de registro de reclamação no período de janeiro de 2010 a outubro de 2013. E, finalmente, o cálculo e pagamento de compensação aos consumidores iniciadas em dezembro de 2013 e finalizadas em fevereiro de 2014, decorrente da detecção de descumprimento dos prazos reglamentários para os padrões de atendimento comercial que foram computados a partir da revisão e reclassificação de registro mencionados no vídeo anterior. Com a alteração dos procedimentos, a CEMIG solicita a retificação dos dados históricos encaminhados no período citado de janeiro de 2010 a outubro de 2013, conforme a previsão existente no parágrafo 2º do artigo 162 da 4.1.14. Além disso, a distribuidora pede a redefinição dos seus limites de fé de forma a compatibilizá-lo com os novos procedimentos para registro das reclamações que a concessionária passou a adotar a partir de novembro de 2013. As tabelas 3 e 4 apresentam o resumo de registro de reclamações enviado pela CEMIG em cumprimento ao disposto no artigo 157 da 4.14, antes e depois da retificação de relatório, bem como as alterações no histórico de fé utilizado na definição dos limites indicador. Então, na tabela 2, são os dados originais apresentados pela CEMIG, a quantidade de reclamações recebidas, a quantidade de reclamações procedentes e a quantidade de reclamações procedentes. Daí o cálculo do fé para 4.82 em 2010, 3.28 em 2011 e 5.33 em 2013. Já na tabela 3, são apresentados os dados retificados. A quantidade de reclamações recebidas subiu substancialmente na hora que ela adotou um novo procedimento e fez com que, enquanto a declaração recebida das procedentes e procedentes, o indicador fé calculado agora pela CRC passou para 31.22 em 2010, 38.02 em 2011 e 37.44 em 2012. Quando se compara as tabelas 2 e 3, nota-se uma substancial aumento do número de registros e reclamações antes e após a retificação, influenciando nos valores do indicador fé que compuseram o histórico utilizado da definição do limite. A CEMIG detalhou em suas correspondências o procedimento de retificação efetuado, o qual foi analisado pela SRC, sem prejuízo de nova verificação a ser realizada durante a fiscalização ordinária do processo de apuração dos indicadores DER e FER que ocorrerá em toda a distribuidora. Além disso, a CEMIG encaminhou a informação quanto à alteração dos valores pagos como compensação aos consumidores, considerando que, ao se converter em uma tipologia de solicitação de serviços para a tipologia de reclamação, devem ser observados os prazos de solução da reclamação estabelecida na 414, anexo 3, artigo 197, ensejando, em alguns casos, crédito ao consumidor por violação dos prazos regulamentares. A tabela 4 resume as informações apresentadas. Então, na tabela 4, são definidos os valores originais das reclamações, os valores retificados, e a diferença, e o mais importante, é a compensação paga, acrescentando que, inicialmente, era de R$ 29.819, passou para R$ 324.501, dá uma diferença de R$ 294.681. Para a definição dos limites do indicador FER da CEMIG, além do histórico dos indicadores recalculados para o período 2010 a 2012, que foi apresentado na tabela 3, a metodologia estabelecida pela CEMIG, considera a análise comparativa entre as distribuidoras, sendo que a CEMIG está enquadrada no grupo distribuidora com mercado acima de 400 mil unidades consumidoras. Entre as premissas adotadas pela SRC para a retificação do limite da CEMIG, dê esta a manutenção dos valores mínimos e máximos para o indicador FER estabelecidos para cada agrupamento do anexo 1 da CEMIG, de forma a não alterar os limites estabelecidos para as demais distribuidoras. Destaca-se que, pelo fato da metodologia utilizar o critério de percentis para a definição dos valores mínimos e máximos de FER, a retificação do histórico de FER da CEMIG teria mínima ou nenhuma influência nos limites de FER do agrupamento distribuidora do qual a distribuidora está inserida. Esse fato, somado à necessidade de manter estável a aplicação de limites definidos, justifica a premissa adotada pela SRC de não modificação dos limites mínimos e máximos estabelecidos na 574. Assim, o procedimento para a redefinição dos limites de FER da CEMIG é apresentado na tabela 5, onde o resultado obtido C é o menor valor entre os limites do grupo A e o histórico de FER entre 2010 e 2012, projetado conforme o parágrafo oitavo do artigo 3º da 574. Então, na tabela 5, com a redefinição dos valores, inicialmente os limites anteriores definidos, que eram 12, 12, 12, 12, de 2013 a 2017, isso considerando aqueles valores iniciais originais apresentados pela CEMIG. Quando se observa o limite do grupo A, que foi estabelecido na 574, no anexo 50, 40, 30, 28, 26 e o valor mínimo de 12, respectivamente para o exame de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, quando se observa o histórico da CEMIG, esses novos valores calculados ficou na última linha da tabela e corresponde aos limites novos estabelecidos para 46 de 2013, 2014, 40, 2015, 30, 2016, 28 e 2017, 26. Do exposto, concordando com a análise contida na Autotec da SRC, que concluiu pelo acolhimento da solicitação da CEMIG de retificação dos dados enviados em relatório do anexo 1 da resolução 414, para o período de janeiro de 2010 a outubro de 2013, com o recalco dos indicadores da IFER e a redefinição dos limites do indicador FER da distribuidora previsto nos anexos 2 da resolução normativa 574, conforme demonstrado na tabela 5. Diante do exposto, do que consta no processo 48.500.005432, de 2011, dígito 63, voto por deferir a solicitação da CEMIG de distribuição no sentido de permitir a correção dos valores históricos dos indicadores de duração equivalente de reclamação DER e frequência equivalente de reclamação FER no período entre janeiro de 2010 a outubro de 2013, alterar o anexo 2 da resolução normativa 574-2013, conforme minuta de resolução e anexo, de forma a redefinir os limites do indicador FER da CEMIG para o período de 2013 a 2017, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por deferir a solicitação da CEMIG de distribuição no sentido de permitir a correção dos valores históricos dos indicadores de duração equivalente de reclamação DER e frequência equivalente de reclamação FER no período entre janeiro de 2010 a outubro de 2013 e também alterar o anexo 2 da resolução normativa 574-2013, de forma a redefinir os limites de indicador FER da CEMIG para o período de 2013 a 2017. Próximo vídeo.